A NASA já detectou dois trilhões de galáxias, então está catalogado, cada galáxia com bi bilhões de galáxicos, como a nossa, a nossa é uma das menores, a Via Láctea, é uma das menores, tem uma próxima aqui que daqui a 5 milhões de anos vai em Prômeda, vocês não lerem nada, vocês não lerem jornal, como é que vocês querem saber as coisas? Aí ficam repetindo, decorando o que está no livro, eu estou ligado, eu sou racional, vocês são uns bestas, e pior, ficam repetindo as suas besteiras para o povo, e o povo achando que o cultural racional é livro de maluco. Não é maluco não, quem tem um pouco de cultura e visão e bom senso, pega essa obra e não larga, porque eu conheci gente da mais alta cultura que lê o livro até hoje, e vocês não conhecem. Então ele diz, o sol considerado nesse capítulo é o polo energético do universo, o universo do racional superior, não é o teu universo não, o seu helio, como é que é, o seu geocêntrico de Aráquia, teu universo é a terra, pequenininho, por quê? Porque tua mente é pequenininho, o universo do racional superior é tudo isso aí. A terra, que você pensa que ele está se referindo ao nosso planeta, não é não, a terra é o conjunto de locais onde se encontram os seres vivos, conjunto de locais dentro de toda essa amplitude universal, e chama de terra, a lua simboliza o elemento intermediário de ligação, ou seja, o que equilibra para que não haja choque entre os planetas, que cria a lei da gravidade, para não chocar um com o outro. Isso que ele chama de lua, não é esse satélite aqui não, nós temos uma lua, um satélite, Júpiter tem 80, 80 luas Júpiter tem em torno dele, vocês não sabem nada, então cala a boca, não sabe cala a boca. Então ele diz assim, a descrição, a descrição que ele tomou dos movimentos do sol e da lua, tomou por modelo intuitivo elementar, o nosso sistema solar, com a mecânica dos movimentos aparentes. Então, veja bem, ele pegou o nosso sistema solar como um mero ponto intuitivo, para poder explicar para a gente, para a gente entender, e nem assim vocês entenderam nada. Então pare de ficar falando que, como é que é, o sistema é geocêntrico, porque é o sol que gira em torno da terra, e Saturno gira em torno de quê? E Plutão gira em torno de quê? E Netuno gira em torno de quê? E os outros astros da Via Láctea, que a Via Láctea tem bilhões de astros, gira em torno de quem? A terra é um deles. A Via Láctea, de uma ponta a outra, tem 110 milhões de anos-luz. Sabe o que é um ano-luz? Vou falar aí para vocês, seus geocêntricos, para que você tenha uma noçãozinha disso aí que está aí, esse tamanho todo. Um ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano. Então você tem que ver, qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Você tem que ver quantos segundos tem no ano. Quando você encontrar aquele resultado enorme, você multiplica por 300 mil, aí você vai encontrar um maior ainda. Então, aquilo é um ano-luz. E a Via Láctea tem 100 mil anos-luz. Aí você multiplica por 100 mil, aí você vai ver quantos quilômetros tem a Via Láctea de leste a oeste. Aí vem você com a terra. Isso aí mostra o grão, o grão de arroz, que é o tamanho do seu cérebro. E seu cérebro desenvolvido, ninguém raciocina. Primeiro tem que desenvolver o potencial cerebral. Então, pare com esse negócio que o universo é a terra, quando não é. Não é não. O universo é essa imensidão que está em expansão. Olha, se o universo está em expansão, ele está caminhando. Então, ele é plano. Porque o velho, uma vez, conversando comigo, ele me mostrou que o universo é plano. Aí veio um monte de idiota dizer que a terra é plana. Satélites estão aí fotografando, os astronautas. Aquele ministro da... Pô, meu, agora eu perdi. É um que é oficial da aeronáutica, ministro da... Ele é ministro. Ele foi o nosso astronauta, o astronauta brasileiro. Foi o primeiro astronauta, acho que o único astronauta brasileiro que foi. Foi lá em cima e tal. Ele foi entrevistado por uma repórter, eu estava assistindo. A repórter perguntou para ele. Eu faço parentes para anunciar a vocês que o Flamengo fez 1 a 0. 1 a 0, Flamengo. Ele... Ele... Se ele entrevistar, a repórter perguntou a ele. Ah, ministro, tem um homem. Ele era brigadeiro, era o nosso assim. Tem um grupo aí dizendo que a terra é plana, sei o que. Ele... 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 A terra que eu vi lá de cima não é ela. Mas se o pessoal acha que é plana, eu vou fazer o quê? Se fosse plana, a terra não teria essas modificações climáticas. Tem tanta coisa que prova. E as fotografias dos astronautas? As filmagens lá de cima, filmando a terra redonda. Os caras ainda insistem em dizer que a terra é plana, que o sol gira em torno da terra. Eu estou pedindo isso a vocês, vocês pararem de falar isso, porque vão rir de vocês. Vocês passam vergonha. A pessoa para até nem falar com você por uma questão de educação. E vocês estão fazendo uma contra-propaganda. O pessoal frega e dizem, quem é que é esse? O pessoal do universo, esse cara, tudo analfabeto. Como é que eu ia dizer que a terra é plana? O nome do livro é o universo desencanto. Então, procure ampliar essa mente tacanha que vocês têm para o espaço, para ser maior. E pare com isso. Pare com isso, porque vocês caminham por uma religiosidade inexistente e consagram essa religiosidade absurda, não só nas salinhas, nessas pouca vergonha que faz aí, que esse João de Cuiabá e essa mamãe consagrada fazem com a obra, entendeu? Como também o puxavão religioso. Na hora certa, Deus resolve. Fique em casa. Não vai trabalhar, não. Deus resolve o teu problema, fica só lendo. Pelo amor de Deus. Cultura racional é para ser estudada, não é para ser decorada, não é para ser mistificada. Não, na hora não. Não tem que se preocupar agora, não pode se falar nada errado. O racional não critica o racional. Tem que criticar sim. Para ele aprender, está falando besteira, tem que falar. Olha, você está falando besteira. Para ver se ele toma vergonha e para de falar besteira. Porque o que mais se fala de cultura racional é ignorância. Aí a gente vai, não é isso, não se discute. Racional não é contra-racional. Ninguém é racional aqui, não. São todos bichos que estão tentando aprender a conhecer a nossa origem, a nos conhecer e entender o nosso eu para que esse eu saia daqui. Enquanto eu estiver aqui, você volta a viver aqui. É apenas como se trocasse de roupa. Não é morte. Acabou essa roupa, bota outra. Acabou essa roupa, é uma roupa de homem. Pode vir uma roupa de mulher. Não importa. O que importa é o ser. O ser que é comandado pelo eu. E o eu é o que sobrou dos racionais ao se extinguir em cima da resina, porque perderam todas as virtudes. Então nós vamos ter que recuperar a cultura nacional para você recuperar as virtudes. Depois você ficar decorando. Quem decorra não sabe nada. Não entende nada. Estudem, reflitam, questionem, pergunte ao livro. Ele responde. Agora fica repetindo. Sai rádio aí repetindo. Repetindo o quê? O que está escrito. Aí o Racional vem e diz assim. Peraí, a cultura nacional não é dito um assunto do início ao fim, não. Ele é entremeado com outros assuntos. No final está tudo redondinho, certinho. Aí vem uns caras numa rádio cheio de poses, cheio de professor, não sei de quanto, doutor, não sei de onde. Fica arrepiado. Lendo o que está escrito. Quem não conhece, não vai entender, porque ele é um assunto. Aí o que é que fala? Coisa de maluco. Está falando um assunto, muda para outro, muda para outro, muda para outro. No final ninguém sabe nada. É o que vocês estão fazendo da cultura racional. É o que vocês estão fazendo do livro. O universo é em desencanto. Não façam isso, pelo amor de Deus. Pare com essa religiosidade. Pare com essa mistificação. Pare com essa vaidade, porque ninguém sabe nada. Ninguém está ligado. Ninguém está racional ainda. Estamos estudando, aprendendo. Seja humilde. Seu Manel era a humildade personificada. Era a simplicidade personificada. E, no entanto, era um potencial cultural que ninguém... Eu não consegui. Eu dizia para ele. Eu falava para ele. Meu velho, o senhor não é fácil. Por quê? Porque quanto mais eu penso que lhe conheço, o senhor mostra para mim que eu não conheço nada do senhor. Sabe o que ele fazia? Ele ria e dizia para mim. É, Degar, você acha? Era um potencial de cultura, de sabedoria, de poder. Extraordinado. Aí fica meia dúzia de analfabetos. Esse português inventando. O doutor lá competindo. O outro lá, que é professor, não sei das quantas, lá da voz do raciocínio, que no outro dia estava escortejando Deus. Ele estava dando uma loucura lá que ele estava escortejando. Deus, Deus, é o nome. Tira o S, bota ali. Tira o D, vem para cá. Aí fica, eu, eu sou Deus, Deus sou eu. Porra, escortejou Deus e ele virou Deus. Quer dizer, essas coisas é que estão destruindo a obra. Leitor não tem. Livro não tem. Só tem o quê? Trabalhos e salinha para tomar dinheiro de vocês e o povo. Vocês vão ser responsabilizados por isso. Está vindo coisas muito sérias aí. O Brasil, o Brasil está tenso. Rússia e a China se reuniram hoje com os chefes do Talibã lá no Afeganistão. Os Estados Unidos já puxou o freio de mão. O povo já está reclamando do governo americano. Olha a situação tensa que o mundo está atravessando. Inglaterra, França, Alemanha, já estão cobrando os Estados Unidos. E o Putin com a China apoiaram o Afeganistão. Nostradão tem uma profecia muito interessante. Ele fala que no final dos tempos, as formiguinhas amarelas destruiriam a velha prostituta. Vocês já sabem traduzir essa previsão dele? As formiguinhas amarelas destruirão a velha prostituta. Sabe quem são as formiguinhas amarelas? É a China, com dois bilhões de pessoas. Você sabe quem é a velha prostituta? É a Europa. A Europa. Entendeu? Então veja a tensão que o mundo está vivendo. Você olha os informes astrofísicos. Toda hora está tendo uma enxurrada de cometas e asteroides violentos. Tem um aí que em 2030 vai chegar junto. Destrói a Terra. Vocês estão com o livro para quê? Para se salvar? Vocês não vão salvar porcaria nenhuma. Salvação não é isso, cara. Só para ser uma sabedoria, você tem que saber sair do buraco. Só para saber, tem que estudar. Não é mistificar, não. Para encerrar, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para vocês verem o tamanhozinho da mente do leitor. A grande maioria. Você pega um ou outro que escapa. Mas a grande maioria está horrível. Eu recomendei a todo mundo assistir o filme Luce. Esse filme Luce, o diretor foi quem escreveu o próprio filme. Ele escreveu e dirigiu. Ele conhece mais cultura nacional do que vocês que estão com o livro na mão há anos. Luce, esse português aí, está com o livro na mão já há uns 40 anos. Sabe nada. Sabe mentir. Disputar ego lá com o doutor, que é outro que inventa a coisa para caramba. Esse cineasta conhece mais cultura nacional do que vocês todos. Ele escreveu esse livro. E deu um alerta. Um alerta muito sério. A Luce desenvolveu o cérebro dela em 100%. Pronta para começar a raciocinar. Só que ela desenvolveu pelo lado errado. Ela desenvolveu pelo lado das drogas. Uma droga sintética que foi criada e que desenvolveu. Ela tinha todos os poderes de quem desenvolveu o cérebro pelo lado bom. Qual é o lado bom do desenvolvimento cerebral? A imunização racional. A energia, o fluido da imunização racional. Porque fluido não é energia. Então, a imunização é um fluido racional, não é a energia racional. A energia racional se vê aqui e explode tudo. O fluido, que é uma essência, é diferente. Então, ele mostrou o desenvolvimento do potencial cerebral total através das drogas. E nós temos um meio de desenvolver isso através do bem. Por que eu falo das drogas do amor? Porque o eletromagnético é a energia racional que estava aqui e mudou para cá. Duque na mesma linha. Aí vocês falam, a fase começou em 1935. A fase racional não começou em 1935. A fase racional começou desde que surgiu o primeiro hominídeo. É o protótipo daquele que vai ser o condutor da cultura racional. A gente tem milhões de anos. Em 1975 foi quando chegou o primeiro volume. O livro, o universo de 50, para a gente estudar. Até 1935 não existia cocaína, não existia maconha, não existia... Existia um, dois, dois tóxicos. Ópio e heroína, que eram usados mais como anestesia. Era usado nas guerras. Para a pessoa parar de sentir dor. Então, não tinha nada para entorpecer ninguém, não. Então, quando o livro chegou, as mensagens chegaram, o eletromagnético lançou as drogas. Ele está sempre querendo competir. Foi a competição deles, lá em cima, quando ainda eram racionais, que causou a descida. E quando chegou aqui embaixo, foi dividido em dois. Então, esse filme mostra isso. É a mensagem central. Mas o que eu achei mais extraordinário, é que eu pensava, inclusive, eu pensava, como é que pode? Como é que vai? Se quiser fazer um filme sobre cultura nacional. O diretor retratou fielmente a descida. Só que de trás para frente. Porque ele mostrou a luz se desenvolvendo. O cérebro voltando. Entendeu? Então, até quando chegou, porque nós tivemos, não sei se vocês perceberam, porque é estudar. Se não estudar, não adianta. Nós tivemos duas, duas reviravoltas que o homem jamais iria descobrir. A primeira foi quando perdeu as virtudes. As virtudes se reuniram no sol e aquele ser racional deixou de ser racional. Ele perdeu o vestúdio e deixou de ser puro, limpo e perfeito. Ele ali sofreu uma reviravolta. E depois, quando ele se extingui em cima da resina, sofreu a segunda reviravolta, porque quando ele estive em cima da resina, hoje o Big Bang, o que estava para dentro, o que estava para fora, o que estava para fora, foi para dentro. Então, os seres vivos começaram a nascer do chão. Ele retratou tudo isso direitinho, até a goma. Então, o desenvolvimento das células, o início com a célula máter, se dividir em duas e as outras se desenvolveram. Então, foi um filme que o cara mostrou que conhece cultura racional mais do que a maioria dos leitores aí com dezenas de anos se dizendo racional. Então, assista esse filme. Esse filme tem essa dualidade, o tráfico de drogas e a evolução de alguém cujo corpo ingeriu essa droga sintética violenta, que desenvolveu ela. Quando ela se desenvolveu, ela vê, ela aí viu, que ela estava desenvolvendo pelo lado mal, mas aí não tinha mais jeito. Por quê? Porque já estava viciada, estava viciada, o corpo estava tomado, mas a mente dela começou a agir para o bem. Tanto que ela, no avião, ela dá um salvo ao conhecimento. Então, é um filme que dá uma visão muito boa sobre a questão da evolução, desenvolvimento do cérebro, da potencialidade cerebral do ser humano. Muita gente falou bobagemado, posso fazer, mas é um filme que eu recomendo a vocês. Então, meus amigos, vamos parar de fazer essas propagandas de que o racional, quando chama Terra, Mundo, está se referindo ao Universo. Não ia fazer todo esse contexto, todo esse complexo, todo esse trabalho milenar para desencantar a Terra. Para quê? Esse trabalho da cultura racional vem desde quando surgiu o primeiro protótipo, que começa a luz, começa com essa chimpanzé que gera dois filhos, um deu origem aos chimpanzés, de origem aos hominídeos. Ali surgiu o homem, o início do homem, o primeiro passo do homem para chegar ao que ele chegou. O homem hoje, com 7%, 7 a 10% faz o que faz, vai à lua, viaja pelo córno, faz o que faz, opera um bebê na barriga da mãe, um médico em Londres, ali em São Paulo. Então, eu imagino o que é 100%. Só que ela não conseguiu voltar para o mundo racional, porque ela não desenvolveu pela imunização racional, ela desenvolveu pelas drogas, pelo lado ruim. Tanto que ela diz no final, eu estou em todos os lugares. Então, ela ficou por aí. Mas vamos parar com isso, vamos parar, vamos fazer uma propaganda mais séria, vamos parar de repetir. Ficar repetindo, lendo o que está no livro, ninguém vai entender. Entendeu? Então, vamos fazer uma... Vamos parar com esse negócio de pai manel, para com essas coisas, deixe de ser religioso. Vocês estão sendo religiosos, vocês não estão colhendo nada, vocês só estão colhendo atraso e prejudicando a obra. Então, não fala nada, cala a boca. Não sabe falar, fica calado. Deixa os maus safados falarem, porque o Deus está a caminho. Entendeu? A fase está difícil, o mundo atravessa um momento muito difícil, entendeu? Tanto no espaço, como agora, como na Terra, no planeta. A situação está seríssima. Então, vamos cuidar dessa obra, por favor. Em vez de chamar de pai, cuida da obra dele, que ele vai atender até melhor a vocês. Entendeu? Um abraço para vocês. Qualquer hora dessa, eu venho bater mais um papinho com vocês. Chama a atenção desses detalhezinhos, que ajuda bastante se a gente corrigir. Abraço, até a próxima. Saúde e paz para todos. A CIDADE NO BRASו� A CIDADE NO BRASkeley